Passou outro Olha a força do ciclone Quebrou a árvore Lascou a árvore da coteminha Vai quebrar a outra Olha a árvore da pracinha Que loucura Essa árvore que vai cair Estou vendo os seus olhos Olha o tamanho Será que agora vai? Quanto não Está monitorando Oh rapaz Ele está clappando Olha o tamanho Como é? Olha o tamanho Olha o tamanho Quebrou a árvore da árvore Quebrou a árvore da árvore O ciclone passou aqui no Garcia e detonou aqui, caiu bastante árvore, o bombeiro está no terminal Garcia nesse momento, o ciclone continua, está quebrando mais árvore, olha a força, essa árvore está quase caindo, se cair vai cair na piação, vai ser um estouro, olha, está lá o corpo de bombeiro do terminal Garcia, vamos fazendo a monitoração do ciclone, bomba, a força do vento, olha só, olha o poder, ciclone bomba, parece que é o ciclone, olha aonde o cara vai parar, o cara parou embaixo das árvores, o ciclone está se tem um se aventurando aqui, é tio, cuidado com o corona, olha o motoqueiro, olha, se aventurando, mesmo a voz, olha mais liga...